Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o seu Elanio Player Trazendo mais um vídeo aqui de Rank Up Fenix Aqui pra vocês E me desculpa que eu balei do ventilador, mas não tem o que fazer né Tá muito calor E também galera, pena, mas o Rank Up Deu uma boa caída nos players Tem agora aqui 118 pessoas jogando Tá bem falidinho E... Nossa, tem que vender minha casa Tudo mais, porque faliu, não deu certo E... Quem quiser tá comprando aí, eu vou tá leiloando ele Daqui a pouco, aqui no servidor Quem quiser comprar minha casa, olha só Que é essa casa aqui, claro Porque ela também é muito doida Plot H1, é a minha Farm aqui de melancia né Aqui do começo dos vídeos aqui Quem deu o valor mais alto aqui Infelizmente não deu pra completar ainda né A galera deu uma quitada antes Mas quem quiser comprar aí O preço que foi Quem quiser tá vendo esse vídeo aqui Tá ligado, dá um salve Bom, vamos pegar os kits Já que a gente pode aqui né Kit VIP Vou pegar aqui mensal Não, não, diário Beleza, vou pegar aqui umas chaves E aí maninho E aí maninho Só tem eu de youtuber aqui Vou dar um salve aqui pra galera Olha só que da hora E eu vou lá abrir essas crates Galera Olha só A galerinha aqui da hora Tamo junto mano É nóis Olha só Galera aqui Que da hora mano Mano, é Pena que muitos quitaram Até porque aqui mano Demora muito Nem eu consegui ser rank sol ainda Porque demora muito Galera deu uma enjoada E eu sou do povão né Se eu vejo assim Que a galera não gosta né É triste Mas a galera deu uma enjoada Porque mano Vocês me davam dicas Entendeu? Aí que Eu vi que não tinha mais dica De ninguém Todo mundo enjoando Tava muito fácil Tem muitos O que estragou a economia aqui Foi os fragmentos né Foi muito disso Que nossa Agora os fragmentos Tá muito fácil Você ficar trilionário Você vende Compre as outras coisas E Mano Muito fácil Você ganhar dinheiro agora Aqui né Quem assistiu o começo Viu que mano Era muito difícil Ganhar as coisas Ganhar os fragmentos Muito 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 difícil mesmo Era De verdade E vai reiniciar o servidor E eu vou acabar o vídeo aqui Já galera Então daqui a pouco Eu tô leiloando aqui Meu plot Firmeza E minha loja nem deu tempo de abrir Também quem quiser comprar A loja aqui Minha também Quem quiser comprar Esse outro terreno aqui Tô vendendo minhas coisas aqui Firmeza Já ocorreu o mega drop E É Ficou muito top Vê essa loja Acho que não Não vou vender a loja não Sou meu terreno lá Beleza Bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E É nóis Até daqui a pouco Valeu